Bom, vamos entrar naquela variável que eu falei, é importante a gente entender o que é variável. Variável é uma coisa muito simples. É uma característica de um objeto, de um indivíduo, de uma planta, de um animal. Quer dizer, qualquer característica que difere as coisas é uma variável. E, logicamente, ela tem que ter pelo menos dois valores, ela tem que ser medida, tem que ser contada, porque é assim que nós fazemos ciência. Nós temos que observar, medir, contar, então ela tem que permitir que a gente faça isso. Então essas são variáveis. Então nós falamos que a maioria das pesquisas estuda a relação entre variáveis. O exemplo de variáveis, por exemplo, quando nós queremos descrever pessoas, nós temos aqui no auditório homens e mulheres. Quer dizer, o sexo é uma descrição, é uma variável. Então eu tenho 60% de mulheres e 40% de homens. Todo curso meu é assim, tem sempre mais mulheres que homens. A altura das pessoas, a idade das pessoas, a massa corporal, tudo isso são características das pessoas, são variáveis. Se nós trabalhamos com culturas, com animais, o quanto de carne que um animal produz, ou o quanto que a planta de feijão produz de grão, a resistência à doença, todos os dados que nós tomamos no animal ou na planta, são variáveis. Nós podemos chegar a empresas, por exemplo, saber qual o número de empregados você tem, quanto vocês faturam por ano, qual a sua venda anual, são variáveis ligadas a empresas. Então variável é uma coisa muito simples. Agora, atividade da ciência empírica. Esse é um caso aqui importante, talvez pouco vocês tenham ouvido falar sobre isso, mas vocês vão ver a importância que isso tem na ciência e na redação. Nós vamos usar isso aqui muito na redação. Essa atividade da ciência empírica, ela ocorre em dois níveis. No nível teórico, que geralmente é aquele que nos interessa. É um nível teórico. E a hora que aquilo está na nossa cabeça, nós estamos pensando apenas sobre ele. E tem um nível, que é um nível operacional, que nós utilizamos para tomar dados. Então, para tomar dados, muitas vezes nós temos que pegar o que está nesse nível teórico e transformar para o nível operacional. Porque senão nós não tomamos dados. Isso que eu vou mostrar para vocês agora. No nível teórico, que nós podemos falar que no nível conceitual, nosso entendimento geralmente é nesse nível. Quando ele fala, educação leva ao sucesso financeiro. Nós estamos falando no nível teórico. Ou então, política leva ao sucesso financeiro. Pode ser qualquer um dos dois, né? Então, veja que educação e sucesso financeiro são variáveis, são conceitos gerais, mas são abstratos. Quer dizer, só existe no domínio das nossas ideias. Como é possível medir a educação diretamente? Você vai chegar a pessoa, qual que é a sua educação? A pessoa vai até assustar, né? Sucesso financeiro, não tem como medir isso em números, em nada. Então, isso é muito teórico. Então, não é possível medir diretamente essas variáveis na pesquisa. Agora, no nível operacional, sim, nós podemos fazer essa medição. Então, essas coletas que nós fazemos de dados, nós fazemos nesse nível operacional, pois queremos esses casos mensuráveis. Então, vejam que número de anos de estudos poderia ser uma variável operacional de educação. Aí fica melhor, né? Eu perguntava quantos anos de estudo você tem? Aí a pessoa pode responder, né? Eu tenho dois anos, eu tenho oito, eu tenho dez. Nós podemos ir anotando esses dados. Então, nós operacionalizamos essa variável que é educação. Nós podemos utilizar salário como medida operacional de sucesso financeiro. Porque o salário já dá uma ideia do sucesso financeiro. Mas é só salário que dá ideia do sucesso financeiro? Existe outra forma de medir isso? Bem, né? Nós podemos saber da pessoa. Quantas vezes você viaja para o exterior? Quantos carros você tem? Qual a marca do seu carro? Quantas televisões você tem em casa? Quantos banheiros você tem em casa? Seu filho estuda na Europa? Quer dizer, tem várias formas de nós respondermos a essa variável teórica. Salário talvez seja uma das mais fortes, né? Que está muito ligado ao sucesso financeiro. Então, essas definições operacionais, elas definem certo aspecto do conceito original. O que nós devemos fazer na escolha dessas variáveis operacionais é estudar as boas revistas na nossa área, que fizeram um trabalho parecido ao que nós pretendemos fazer, para ver quais variáveis operacionais eles utilizaram. Porque isso já vem sendo testado há certo tempo, né? Nós não podemos cismar que uma variável é melhor para nós, se na hora de publicar eles não aceitarem aquela variável. Então, nós temos que ver na literatura, nas boas revistas, o que tem sido publicado para tentarmos operacionalizar determinadas variáveis. Há várias definições operacionais da variável teórica. Nós vimos, né? No caso de sucesso financeiro, o salário é um deles. Como nós devemos escolher? Também ver o nosso trabalho, qual que adapta melhor, qual das variáveis, quais que dão mais informações, quais que englobam melhor aquela variável teórica. E se for mais barata, melhor ainda, né? Nós temos sempre problema de orçamento nos nossos projetos. Então, quanto mais barata, melhor. Então, na pesquisa, geralmente a gente encontra também que eles usam mais de uma definição operacional de uma variável teórica. para abranger melhor aquela variável teórica. Então, em vez de usar só salário, eles usam outras informações que também dão indicação do salário. Pergunta, por exemplo, se é político ou não, né? A gente já sabe qual é a resposta. Bom, validade da medida operacional. Em que grau a variável operacional escolhida representa a variável teórica? Isso aqui, eu já tive um trabalho meu que, quando eu mandei para uma revista boa, eles questionaram isso. Questionaram isso aí. Se aquela variável operacional que eu estava escolhendo, se ela representava bem a minha variável teórica. E até naquela época, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Foi a época que eu parei e falei, o que esse cara está falando? Eu nunca ouvi falar nisso. Então, às vezes, a gente precisa aprender as coisas dessa forma. Depois que eu fui estudar, eu entendi o que ele queria falar. Então, lembrem-se que a variável teórica é o alto da ciência. Da mesma forma que a população é o nosso objetivo, o alvo nosso é o teórico. Mas nós vamos ter que usar a operacional para fazer o experimento. Na hora de concluir, nós vamos concluir para teórica. Pegaram? Então, quanto mais direta a forma de medir o fenômeno, mais vale o método. Não podemos complicar. Vamos tentar pegar o dado direto na fonte sem que nós conseguimos variar os operacionais melhores. Um exemplo, consumo de caloria, por exemplo. Qual seria mais válido a gente fazer? Observar e notar o que a pessoa come durante a refeição, até pesando, né? Ou perguntar depois para a pessoa o que ela come. Lógico que é aqui, né? Porque aqui ela vai mentir, vai esquecer de propósito, né? Então, essa aqui é a melhor forma de a gente fazer. Bom, vamos tentar firmar esse conceito aqui. Quem ainda não firmou, nós vamos firmar agora. Por exemplo, inteligência. Tem jeito de medir diretamente inteligência? Qual o teste mais usado hoje para fazer? Teste QI. Então, aí o pessoal analisou. Aí, na hora do teste, do experimento, nós vamos ao teste QI. Quem trabalha com animal, para medir estresse animal, o que que usa? Eles medem o cortisol no sangue do animal, uma das formas de medir. Tem outras, mas essa aqui é bastante utilizada. Entendeu? Você o personalizou. Porque estresse é teórico. A gente não mede diretamente. Quem trabalha com agronomia, mexe com vigor de semente. Como é que nós medimos vigor de semente? Porque isso aí é teórico, o vigor. Tem vários testes, né? E vários. Deve ter uns oito testes. Primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, teste de frio, índio de velocidade de emergência, tetrasólico, e tal, para ir adiante. Quer dizer, dependendo da cultura, nós usamos um ou outro. Olhando na literatura, o que eles usam para testar o vigor desse semente. Então, o vigor é teórico. Na hora de fazer o experimento, nós temos que usar esses testes. No caso de leite, quem trabalha com leite, como é que mede a qualidade do leite, que é teórico? Não tem jeito de medir qualidade diretamente. O que nós fazemos para operacionalizar essa variável? Contagem bacteriana total, contagem de células somáticas do leite, a acidez do leite já dá uma indicação da qualidade dele. Então, nós operacionalizamos essa variável. Então, gente, saber diferenciar variável operacional de variável teórica é essencial para a prática da boa redação científica. Porque a gente, sabendo isso, nós vamos errar menos. Porque há sessões do artigo em que se abordam as variáveis operacionais. Quer dizer, aquelas que nós avaliamos diretamente. Em outras sessões do artigo, nós apresentamos só as variáveis teóricas. Então, vejam, quando você escreve um título de um trabalho, ou quando você faz a introdução de um trabalho, nós vamos falar das variáveis teóricas. Nós estamos falando aqui de inteligência. No título, não vou até inteligência. Agora, no material e métodos e em resultados, nós vamos falar em teste QI. Porque para a gente avaliar a inteligência, nós temos que usar esse teste. E esse teste vai ser descrito em material e métodos. E nós vamos ter o resultado do QI dos nossos resultados. Quer dizer, é ali que entra a variável operacional. No material e métodos e resultados. Quando a gente já vai para a discussão e conclusão, nós vamos falar principalmente nas variáveis teóricas. Alguma hora ou outra, pode ser que a gente repita um resultado na discussão, pode aparecer uma variável operacional. Mas, na discussão, a gente já volta a falar de inteligência. Inferindo da inteligência com base no teste de QI, que foi feito. E a conclusão? Tem que ser teórica, né? Nós usamos o teste de QI para inferir sobre a inteligência. Nós vamos concluir sobre inteligência, não sobre o teste de QI. Aquilo foi uma ferramenta que nós usamos para falar sobre inteligência. Então, gente, título, introdução, discussão, conclusão. Nós vamos falar de crescimento, por exemplo. Agora, o que nós tomamos de dado para falar de crescimento, que seja nosso, humano, ou de plantas, ou de animais? O que nós medimos? Alguém tem o palpite? A altura dá uma ideia de crescimento, não é? Massa da pessoa, quanto ela pesa, dá uma ideia de crescimento. Então, essas variáveis operacionais, que são massa, altura, nós vamos colocar em material e métodos e resultados. Bom, o erro comum, a gente observa em teses, é esse aqui. A pessoa escreve assim, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da leitura sobre o QI. Na verdade, você quer saber, não é sobre a variável operacional, porque o QI é a variável operacional. O que você quer fazer é o objetivo de avaliar os efeitos da leitura sobre a inteligência. Essa que nos interessa, essa que é a variável teórica. O teste QI você faz para inferir sobre a inteligência. Então, sim, botar no objetivo do estudo a variável teórica. Outro erro comum é na conclusão. A pessoa escreve, concluímos que a proteína aumenta a altura e massa corporal. Então, veja, a altura e massa corporal são variáveis operacionais. Nós usamos para inferir sobre o crescimento. Então, nós temos que concluir em cima da variável operacional. Concluímos que a proteína aumenta o crescimento. Comprece aARD que não muda o crescimento. E a partir daí, mostly, a verdadeira aumenta o crescimento. Aí, relevo o crescimento. E aí, para o crescimento. E aí, graças a Effar.